Porque é um assunto, como V. Exª disse, importante para o Brasil como um todo, para a geração de emprego e que precisa de uma solução, porque envolve milhares de pessoas, centenas de milhares, que são hoje os trabalhadores que fazem transporte alternativo, que pagam imposto, querem pagar, mas que não podem ter uma regulamentação que seja contrário a eles, como infelizmente está sendo assinado. E o Paulo Guedes já é um deputado que há muito tempo trata desse assunto. Nós fomos deputados estadual e ele, na Assembleia Legislativa, já levou esse tema dos trabalhadores de transporte alternativo diversas vezes na própria Assembleia Legislativa, procurando soluções. Então, por isso aqui, cumprimentar também nossos mineiros que estão aqui, que eu vi aí de Tio Flotone, do Vale do Mucuri, do Norte de Minas, lá do Vale do São Francisco, lá de Arim, dos Noroeste Mineiros. Então, o nosso Paulo Guedes está nos honrando aqui. Eu digo o nosso Paulo Guedes porque tem o outro Paulo Guedes, o Paulo Guedes do Bolsonaro, que está nos dando muito trabalho, esse Paulo Guedes do Bolsonaro. Por quê? Eu acho engraçado. O Paulo Guedes do Bolsonaro, ele diz o seguinte, nada pode ser regulamentado. A iniciativa privada é que vale tudo. Então, nós vamos privatizar tudo. Você se lembra ele nos Estados Unidos? Paulo Guedes dos Estados Unidos foi lá e falou, vou vender tudo. Pode vender Eletrobras, vende Semig, pode vender Petrobras, nós estamos aqui para vender tudo. O Brasil está à venda. Falou no maior orgulho lá nos Estados Unidos para acenar para o Trump, que podia comprar o Brasil todo. Aí ele diz, mercado é que manda, nós não precisamos de regulamentar nada, vende tudo, pode vender o Brasil. Engraçado. Agora ele quer fazer uma regulamentação perversa com os trabalhadores. Esses têm que estar no tacão do Estado. E não são apenas os trabalhadores, como o companheiro colocou ali, do transporte alternativo, não. Então, veio para cá, para esta casa, e nós vamos ter que votar, a medida provisória 905, que é a tal carteira verde-amarela. Não sei se os deputados viram essa carteira verde-amarela, mas, dentre outras coisas, ela regulamenta, o Wilson, o trabalho aos domingos para bancário. Então, bancário agora vai ter aumento da jornada. Significa mais gente desempregada, porque a cada três bancários, um vai ser mandado embora, porque ele está regulamentando uma jornada maior para os bancários. Bem, ele reduziu a periculosidade, aqueles que trabalham em ações de periculosidade, de 30% para 5%. Instituiu agora um imposto sobre o seguro-desemprego. Desempregado agora vai ter que pagar 7,5% de imposto do seu seguro-desemprego, porque ele reduziu para os patrões o fundo de garantia de 8% para 2%. Ou seja, aqueles que empregam, reduz o que vão contribuir para o fundo de garantia. E ele toma, de quem recebe o salário de seguro-desemprego, 7,5% para bancar os patrões. Faz o contrário do que precisa, que são exatamente os desempregados. Ele agora retirou a obrigatoriedade, quer retirar, através de uma emenda constitucional, do vínculo da educação e da saúde, de 25% e 12% para o Estado, 25% e 18% para os municípios. Quer retirar esse vínculo, que na Constituição é obrigatório desde 1988. E pior do que isso, propõe, inclusive, uma possibilidade de redução de salário de servidores públicos, seja ele professores, quem for, de até 25% do salário, se o gatilho do Estado estiver mal. Ou seja, o que isso tem a ver com o assunto que nós colocamos? Tudo. Um país dessa forma, gente, não cresce. Ele tira dinheiro todo do povo, enxuga tudo que tem de recurso, e o país entra numa recessão econômica e a roda da economia não gira. E aí ele tira o transporte alternativo, que é o único que as pessoas ainda estão conseguindo pagar, porque o outro é muito mais caro do que esse. E colocam pessoas que vivem disso sem poder viver, inclusive, de uma tarefa que ele está fazendo, que é um trabalho, que é um trabalho alternativo. Agora, engraçado, isto ele não quer fazer, como ele próprio diz, deixar para o mercado regulamentar. Este ele quer regulamentar contra os trabalhadores. Então, Paulo Guedes, você é o Paulo Guedes, a avessa do Paulo Guedes e do Bolsonaro. Está fazendo um bom trabalho. Parabéns, estamos juntos com você, vou buscar uma alternativa. Obrigado.